Estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça de ligar e participar, 3307-3951 e 3307-3952. A gente volta mais uma vez lá para Parintins para trazer para você notícias, infelizmente, de outro estupro. Casos de estupro constantes lá na ilha. Itadeu de Souza traz para a gente informação de um homem acusado de estuprar uma adolescente e também traz outras informações sobre a invasão que a gente tem noticiado para você aí desde a semana passada. Itadeu de Souza, você que está aí do outro lado acompanhando, agora aqui na tela. Alô amigos do programa da comunidade, alô palintinenses radicados em Manaus. Nosso destaque é o seguinte, estupro de adolescente. Este homem foi preso na tarde de ontem, acusado de ter estuprado a enteada de 16 anos de idade. A reportagem está na tela do Agora. A polícia civil prendeu em Parintins o cidadão Raul Pereira Trindade, 29 anos. Ele é acusado de ter estuprado a própria enteada, uma adolescente de 16 anos de idade. Segundo a polícia, ele cometeu o crime mantendo a vítima sob ameaça de uma tesoura. O crime ocorreu na casa da adolescente, na rua Ser, no bairro da União, zona sul da cidade. Raul foi preso no bairro Paulo Correia, também na zona sul. Ele foi preso em 2009, acusado de homicídio. Outro destaque aqui da ilha Tupinabarana é o crescimento da invasão que está acontecendo no loteamento Pascoal Balazio. A informação que está chegando na imprensa, a informação que chegou à TV em Tempo, SBT, é de que já na área já existem duas mil famílias. É a maior invasão de terras já registrada em Parintins nos últimos dez anos. Loteamento Pascoal Balazio fica na zona oeste da cidade de Parintins, na tela do Agora. Por outro lado, cresce a invasão no loteamento Pascoal Balazio, no bairro do mesmo nome, na zona oeste de Parintins. Segundo os dados não oficiais, cerca de duas mil famílias já estão acampadas na área. O juiz Fábio Olinto de Souza confirmou agora há pouco o pedido de reintegração de posse e disse que a decisão sai ainda esta semana. Olha, todo ano de eleição acontece esta situação aqui em Parintins. É chegar o ano eleitoral, aparece um pré-candidato a vereador, aparece um cidadão metido a líder para fazer essa situação, para ocupar a terra das pessoas aqui na cidade. Agora tem outro detalhe, esta situação acontece por causa da situação das casas populares. Essa história das casas populares já é antiga aqui em Parintins, os políticos fazem sorteio, os políticos reúnem a comunidade, soltam foguete, dão entrevista nas rádios e até agora nem uma casa popular foi entregue aqui na cidade de Parintins. Por isso, nenhuma unidade das casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues aqui no município, foi entregue aqui no município de Parintins. Isso, claro, não justifica a invasão de terra alheia, mas é um dado que precisa ser registrado. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. E a gente traz essa notícia aí para dizer para o cabra que está estuprando, estuprou a enteada lá, né? Mano, combina com uma mulher, vai pegar a mulher, combina com ela, olha, eu gosto que tu resista. Aí, a gente está acertado aqui, mas diz que não, que eu vou te pegar assim, a gente faz de conta que eu estou te pegando a força. É esse teu feitiche? É essa tua loucura da tua cabeça? Pega uma mulher que tope fazer isso, mas não vai pegar uma adolescente de 17 anos que é tua enteada, cabra sem vergonha, para fazer uma coisa dessa ameaçando a menina com uma tesoura. Isso é muita covardia. Faça-me o favor. E não acaba por aí não, infelizmente. A gente vai trazer mais uma informação de um mototaxista que em cumprimento ao mandado de prisão, a polícia foi lá e prendeu Marcelo Augusto Praia de Souza, de 28 anos, acusado de pelo menos 3 estupros. Mais uma vez a gente traz informações. Essa é a semana do estuprador, né? Às vezes a gente traz aí um monte de coisas e semana parece que é a semana do estuprador. Vou te contar, olha. Juliana Atuma, a delegada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, traz informações para a gente, traz informações para o Danilo Alves, que vai trazer para a gente agora na tela do programa da comunidade detalhes. sobre mais essa prisão e, graças a Deus, o homem foi preso, né? Mais um estuprador na cadeia. Coloca o Danilo na tela para mim. Danilo, é contigo. As vítimas têm entre 14 e 17 anos. O mototaxista Marcelo Augusto Praia de Souza, de 26 anos, foi preso na tarde de ontem no bairro Jorge Teixeira. Ele é suspeito de cometer pelo menos 4 estupros em adolescentes por toda a cidade. Dois ele já foi indiciado. Um aconteceu em março desse ano. Um adolescente de 15 anos pegou uma carona com ele, no caso, uma corrida com ele, e ele ainda roubou a jovem. Depois estuprou. Quem vai contar um pouco do modus operandi, como ele fazia, e também sobre a prisão do suspeito, vai ser a delegada Juliana Atuma, da Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Muito bom dia, delegada. Como é que foi para chegar até o Marcelo à prisão dele? O modo de agir do Marcelo, o que chamou a atenção da gente, é porque era sempre igual. Quando houve um registro em março desse ano de uma vítima de estupro e que também foi seguida de roubo, esse registro chamou a atenção em razão de que havia outros dois registros do ano passado de estupros semelhantes, no mesmo modo de agir, de capacete, roubando as vítimas e simulando estar com arma de fogo. A partir de então, em março desse ano, quando houve esse registro, em razão do Marcelo ter roubado o telefone da vítima após o crime sexual, iniciamos as investigações na autoria desse fato e descobrimos que o Marcelo havia habilitado um chip que já estava em seu nome desde 2012, nesse telefone roubado, vendeu para outra pessoa, identificamos essa outra pessoa. Então, após o trabalho de investigação e com toda a materialidade robusta que apontava para o Marcelo, nós representamos pela prisão preventiva dele, que foi deferida pela Justiça Estadual e logramos êxito na prisão dele na data de ontem, à tarde. No caso, então, as vítimas não reconheciam ele porque ele sempre mudava, né, de capacete, moto. Ficou mais difícil para a polícia tentar identificar ele? O Marcelo, quando ele fez esses crimes, ele estava sempre disposto a tirar as provas, a despistar. E ele levava essas vítimas para locais ermos, no intuito de manter essa situação e esse crime no anonimato, achando que ficaria no anonimato e não ficou. Muito bem, muito obrigado, delegada. Então, é isso. O Marcelo agora foi apresentado aqui hoje na delegacia geral, vai responder, além do roubo, também o estupro. E, além disso, há também outras suspeitas contra ele em relação a todas essas adolescentes e a investigação continua. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Olha só que situação, né? A gente traz para você aí mais uma prestação de contas da polícia que prendeu esse homem violento, agressivo e ridículo. 12 horas e 26 minutos não acaba por aí, não. A gente vai trazer uma outra situação. A polícia acabou prendendo um homem de 24 anos suspeito de matar e ocultar o corpo da própria cunhada. O crime aconteceu no bairro do Tarumã, zona oeste de Manaus. Danilo trabalhou e trabalhou pesado hoje. Danilo vai trazer de novo essas informações, dessa vez, sobre um homicídio agora, aqui na tela. Danilo. Pois é, Wilson Conceição da Silva, de 24 anos, foi preso por policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros na tarde de ontem. Ele é suspeito de decapitar e enterrar o corpo da cunhada, de 27 anos, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Ele confessou à polícia que era apaixonado pela cunhada e a assediava, mas que ela não aguentou os abusos e denunciou para o esposo e os filhos. Foi então que ela foi sequestrada e levada para um matagal e lá foi executada e enterrada. A polícia conseguiu encontrar o corpo da mulher que estava em um matagal, no bairro Tarumã. Foi um vigilante que achou o corpo. O corpo já estava com estado avançado de decomposição. O suspeito se encontra na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Danilo Alves para o programa agora. Obrigada, Danilo. Pessoa que nunca se conforma, né? Não satisfeita em levar o não aí, queria pegar a cunhada e acabar matando a pessoa. Triste. 12 horas e 28 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Depois desse monte de notícia triste, né? Vamos embora dar uma amenizada nas informações, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, a gente vai trazer para você uma pessoa especial que está aqui. Você já viu esse vídeo? Mostra aqui para mim. Pô, coloca o clipe aqui para mim. Você já viu? Enxiu, o Ricardo, onde está todo? Você já viu esse clipe? Olha aí, ó. Não dá mais, acabou terminando ali o namoro. Pela rede social. É o clipe da música Chora. Janaína Barbosa está aqui hoje nos nossos estúdios. A gente vai trazer depois do intervalo para conversar com ela e saber como é que começou aí essa história desse clipe e tudo, como é que começou a carreira musical dela. Olha aí, ó. É já, já. Depois do intervalo. Não sai daí, não. O texto que eu sofri por amar você Chora, não vou mais loucar pra você Chora, você vai ter que sofrer O texto que eu sofri por amar você